E yo aventureiros, aqui não é Yonvi, como vocês puderam perceber por causa da voz, eu sou o primo dela, e calma, o canal da Yonvi não foi sequestrado nem nada assim, mas ela tá meio sem tempo recentemente, eu já fiz meio que um bico de editor aqui no canal, e eu tô gravando esse videozinho aqui, pra ela poder postar quando tiver sem tempo, então eu não sei quando esse video vai ao ar, e bora! Pra quem tiver curiosidade sobre os meus pequenos trabalhos aqui no canal, eu fui responsável por fazer o banner do canal da Yonvi, e também eu fiz uma edição com elas de um video que vai estar aparecendo aí nos cards, mas sem continuar minha autopromoção aqui no canal, mentira, comentem, porque eu quero muito voltar aqui. Mas sem enrolação, o video de hoje é sobre os titãs de Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, como você preferir. Só explicando, no video a gente vai estar retratando os titãs irracionais, que são os titãs mais comuns de Shingeki, e os 9 titãs originais, que são titãs especiais, que eu vou estar explicando durante o video. O primeiro tipo de titã que a gente vai estar falando aqui, são os titãs irracionais. Sim, esses titãs que no começo do anime são meio que os vilões, e a grande preocupação de toda a humanidade. Para quem tinha uma dúvida, ou tinha uma suspeita por ali, os titãs, eles já foram sim humanos. Eles descendem de um pessoal que nós vamos chamar de Súditos de Mir, e Mir foi meio que a que originou essa história toda. Bom, se vocês quiserem saber um pouco sobre Mir, eu vou ter que fazer um video, ou Yonvi vai fazer um video, vocês escolhem, sobre a origem dos titãs de Attack on Titan, porque é um assunto um pouco extenso para a gente tratar aqui nesse video. Mas continuando, os titãs irracionais existem há quase 2 mil anos, eles não aparentam ter inteligência alguma ou obedecer a qualquer tipo de pessoa. O único propósito na vida desses titãs é encontrar e devorar humanos, eles ignoram totalmente qualquer outra forma de vida. A não ser que tenham um motivo extremamente específico, eles não vão atacar outros titãs ou animais. O próximo titã que a gente vai estar falando aqui na lista é o titã de ataque. O titã de ataque, como o próprio nome já disse, é um titã que está sempre apto para combate. E uma curiosidade, é o titã que dá origem ao nome do anime. Sim, Shingeki no Kyojin significa titã de ataque. Esse titã provavelmente está entre os mais simples quando o assunto são as características físicas dele. Esse titã não tem basicamente nada de mais, como blindado ou mandíbula, que a gente vai falar a seguir. Mas um portador humano obstinado e experiente consegue o acesso à verdadeira habilidade do titã de ataque. A habilidade em questão é as memórias de outras pessoas que controlaram ou controlarão, sim, isso mesmo, no futuro. Então dá pra imaginar um pouquinho de como é que é o alcance dessa habilidade, né? Atualmente o titã está com Eren Yeager, o protagonista do anime. Mas ele também já passou na mão de Grisha Yeager, seu pai. Também passou na mão do Eren Kruger, ou Coruja, como vocês preferirem. E esses são todos os portadores conhecidos do titã de ataque até o momento. Agora nós vamos falar sobre o titã colossal. Aquele titã que é basicamente a capa de Shingeki no Kyojin. O titã que apareceu no primeiro episódio, botando medo em todo mundo que assistiu o anime. E principalmente nos moradores de Shingashinaki tiveram que presenciar aquela situação. O titã colossal tem poder de emitir uma fumaça extremamente quente. Sim, se você chegar muito perto, você vai acabar se queimando como já aconteceu com o próprio Armin. E também ter uma força bruta muito grande. Porém, o titã é extremamente lento e sua transformação causa uma grande explosão. Isso pode ser usado tanto como ataque, como uma desvantagem também. Porque você não pode se transformar no titã colossal perto de seus amigos ou todos eles vão acabar falecendo. Mas em caso de ataque, como é utilizado por Armin na nova temporada de Shingeki, ele consegue explodir o porto inteiro de Marley com a transformação desse titã. Os portadores conhecidos do titã colossal são apenas dois. O primeiro que aparece no anime se chama Bertolt Hover. E o segundo, Armin Arlete, que é o atual portador. Agora o próximo titã da lista é a Titã Fêmea. Sim, a Titã Fêmea que já apareceu também de Shingeki no Kyojin, botando medo em todo mundo. Mas foi derrotada por Mikasa e Eri. Assim como o titã de ataque, em sua estrutura ela é uma titã padrão. Mas ela contém a habilidade de copiar a habilidade de outras criaturas, consumindo fragmentos do corpo delas. Isso pode incluir sim outros dos nove titãs principais, como é o caso da blindagem nos punhos da Aene. E no caso do cristal que nós vamos falar a seguir, com os titãs blindado e titã martelo de guerra. Além disso tudo, a Aene consegue emitir o grito. O grito da Titã Fêmea consegue atrair titãs irracionais para perto dela. Porém, ela só pode atrair os titãs e não consegue controlá-los. Então, isso é uma pequena desvantagem, considerando a ocasião em que pode ser usado. A única portadora conhecida do Titã Fêmea até agora é a Aene Leohart. Que até o momento onde eu estou fazendo esse vídeo, ela ainda está em uma situação um pouco complicada. O próximo titã da lista é o Titã Encoraçado, ou Titã Blindado, como você preferir. Que tem como portador, Lainar Brown, que é um dos principais antagonistas de Shingeki no Kijin, da perspectiva do pessoal de Parades. A característica e o poder desse Titã é ser blindado, como o próprio nome diz. Ele é muito mais resistente a golpes, a mísseis e a explosões do que qualquer outro Titã. Então, ele é basicamente o Tanque na composição dos nove Titãs originais. Agora o Titã de um dos personagens mais odiados de Shingeki no Kijin. O Titã de Zeke Yeager, o Titã Bestial. O Titã Bestial costuma se assemelhar a animais. O animal que ele se assemelha depende muito do usuário do Titã. No caso de Shingeki, ele se parece com um macaco. O Titã Bestial contém habilidades notáveis. No caso de Zeke Yeager, que foi o único que conseguiu manifestar essa habilidade, quando o fluido da medula espinhal do Titã Bestial é consumido por alguém, e essa pessoa é transformada em Titã pelo grito do Shingeki. Sim, se ele gritar para aquela pessoa, ela vai se transformar em Titã. Esse Titã pode ser controlado pelo Shingeki. Mais um detalhe, é para ordens básicas, então o comando elaborado não vai funcionar. Além disso, o Titã Bestial consegue arremessar objetos, mesmo que sejam pedrinhas bem pequenininhas, com uma precisão absurda. Ele basicamente nunca erra, a não ser que queira. E esse Titã, que para mim é um dos mais úteis, está na mão atualmente de Zeke Yeager. E o próximo Titã da lista, e o meu favorito, porque eu gosto muito do portador dele, é o Titã Mandíbula. O Titã Mandíbula é menor do que os outros Titãs que eu acabei de citar, e ele conta com garras, unhas, dentes afiados, que são capazes de quebrar qualquer coisa. Até agora não apareceu um único material em Shingeki no Kyojin, que não pudesse ser destroçado pela Mandíbula ou pelas garras do Titã Mandíbula. Os portadores desse Titã foram Marcel, que não participou muito por causa do pequeno incidente, Ymir e Poco Galliard. Atenção pessoal, nesse exato momento vem um pequeno spoiler do mangá, vai demorar um pouquinho ainda para essa parte se passar em anime, pode ser que quando você esteja esse vídeo isso já aconteceu, mas fica o aviso que agora tem alguns spoilers até para quem já assistiu o anime, a parte mais recente. Atualmente o Titã Mandíbula está com Falco Grais, uma daquelas criancinhas que aparece na primeira parte da quarta temporada de Shingeki no Kyojin. Eu achei que valia a pena falar do Titã do Falco por causa de uma habilidade que ele tem que nenhum Titã teve até agora. O Titã do Falco é basicamente o Titã Pássaro. Além de ter todas as outras habilidades do Mandíbula, ele também consegue voar, é o único Titã que tem asas e consegue sair do chão até agora. O próximo Titã da lista é o Titã de Pickfinger, chamado de Titã Carroceiro ou Titã Quadrúpede. A Titã Quadrúpede certamente não é um grande nome quando o quesito é ataque, mas é um grande nome em mobilidade. Ela é a Titã mais ágil de todas e é uma ótima Titã de suporte. E até o momento ela é a única Titã que consegue manter a transformação por muito tempo. Nos primeiros episódios de Shingeki no Kyojin, quarta temporada, a Pickfinger revela que estava transformada em Titã há muitos meses. O pessoal de Marley usa esse Titã de uma forma muito eficiente. Eles a usam para transportar algumas cargas e quando esse não é o objetivo, eles colocam em Pick e sua Titã um tipo de armadura que é operada por pessoinhas que ficam dentro da armadura e ela vira praticamente um tanque de guerra Titã. Vou admitir que eu não sou muito fã, mas a Pick é uma fofa. E agora vem o Titã que recém apareceu no anime, é o Titã Martelo de Guerra. O Titã Martelo de Guerra tem como portadora Lara Taibur. Ele tem uma aparência bem diferente dos outros Titãs e tem algumas peculiaridades. O Titã Martelo de Guerra, a partir de seu tecido, consegue moldar basicamente qualquer tipo de arma para combate. Mas o conhecimento da arma vem do usuário. Então, se ele quiser montar uma espada e não souber como funciona uma espada, ele não vai conseguir fazer uma espada com precisão. Outro diferencial desse Titã é que ele é o único Titã que pode ser controlado de longe. O corpo do portador desse Titã não fica na nuca do Titã, assim como os outros nove citados aqui. O corpo do portador fica dentro de um cristal, semelhante ou igual ao que a Annie está atualmente presa no anime. E esse cristal é ligado ao corpo do Titã por um pequeno cabinho. Se esse cabinho for cortado, o portador perde o controle do Titã. Mas há um grande benefício. Benefício não, mas uma habilidade também exclusiva do Titã Martelo de Guerra. O portador do Titã Martelo de Guerra consegue usar uma pequena porcentagem de suas habilidades, mesmo sem estar transformado em Titã. Sim, digamos que um portador do Titã Martelo de Guerra conseguiria fazer um pequeno garfinho com o tecido de seu Titã para poder comer alguma comida. Isso tudo sem se transformar em seu Titã. E sobre a questão do cristal, não é algo tão preocupante assim. O portador fica coberto por um cristal. Cristal esse que não pode ser quebrado de forma alguma. Ninguém conseguiu quebrar esse cristal até o momento. O único meio efetivo contra esse cristal é o Titã Mandíbula com suas unhas e dentes que são capazes de dilacerar qualquer coisa. O último Titã, e certamente o Titã mais cobiçado em Shingeki no Kyojin, é o Titã Fundador, que atualmente também está com Eren Gieger. O Titã Fundador consegue fazer algumas modificações quando em contato com o sangue real. O portador de Titã Fundador, com o sangue real, consegue acessar a coordenada. E a partir da coordenada, ele consegue controlar as mentes de demais eudianos, que são o povo de Ymir. Consegue forçar Titãs a realizar ações específicas. E até mesmo alterar as memórias dos eudianos. Mas, aparentemente, isso tudo só é possível quando um humano que contém o sangue real entre em contato com o Titã Primordial. Ou o próprio Titã Primordial contém o sangue real. Uma demonstração disso é quando Eren dá um soco na palma da mão de Dina Fritz, conhecida como Titã Sorridente, e dá uma ordem para que o Titã se afaste. E logo todos se afastam. Dina Fritz continha o sangue real. E mesmo transformada em Titã, funcionou o comando de Eren. Isso evidencia também o risco que Zeke e Eegar é para Eren. Não para Eren, mas esses dois irmãos juntos podem fazer qualquer coisa com o mundo. Se Eren der as mãos a Zeke, ou até mesmo História, é capaz de que ele consiga ativar a coordenada. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui. Esse foi o meu vídeo sobre todos os nove Titãs de Shingeki no Kyojin. E curte aí e comenta se você quiser pedir algum outro vídeo sobre o Shikeki no Kyojin, ou se você quiser que eu volte aqui no canal, tá bom? A palavra de vocês é sempre o K-O-V ou Vitória, como vocês preferirem, tá ouvindo, então, por favor, comentem muito aí embaixo e dê muito like para que eu possa voltar aqui, quem sabe algum dia. Então é isso, fiquem bem, e eu vejo vocês em outro dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí